Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de fazer uma apresentação que é mais provocativa. Então eu vou levantar os principais pontos sobre a biologia molecular do vírus Zika que nós conhecemos e o que nós não conhecemos e que devemos aprender com esse vírus. Filogeneticamente, vocês acabaram de ouvir a palestra de Paulo Zanotto. O vírus pertence à família Flavivirider, gênero Flavivírus, espécie Zika vírus. Esse foi um paper publicado recentemente por um grupo de pesquisadores brasileiros, que eles vão falar mais tarde. Mas aqui está o Zika vírus isolado brasileiro, bem relacionado filogeneticamente com o vírus da encefalite japonesa e com o vírus da febre amarela, mais próximo desses vírus do que dengue. A estrutura do vírus, a estrutura clássica de um Flavivírus, possui a proteína do envelope na superfície, a proteína E, associada com a proteína M. Aqui está o capsídeo, essa proteína C. E no interior, o RNA genômico, que é uma fita de senso positivo, envolvido por essa núclea proteína. Na estrutura do vírus, você tem essa estrutura com T igual a 3, em que você tem 180 cópias da proteína E, 180 cópias da proteína M, associadas no complexo heterotrimérico. A organização genômica tem um RNA fita simples, sentido positivo. Ele é capeado na extremidade 5 linha, temos um OTA, UTR, e na extremidade 3 linha, também um OTR. O tamanho do genoma, em torno de 10,7 quilobases. Ele codifica 10 proteínas no total, sendo 3 estruturais e 7 não estruturais. E eu quero chamar a atenção de vocês, por uma descoberta que foi feita há alguns anos, conhecer o RNA subgenômico dos flavivírus, que tem uma importância muito grande na biologia de alguns vírus que nós já conhecemos, como dengue e West Nile. Aqui, detalhando a função de cada uma dessas proteínas, já comentamos sobre a proteína do capsídeo e a proteína C, proteína do envelope, que é o principal sítio de direcionamento da resposta imune do hospedeiro. Então, pensando em vacina, esse é o principal candidato. NS1, NS2, A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5, que é a polimerase viral, dependente de RNA. Bem, nós sabemos bastante sobre a função dessas proteínas em outros flavivírus, já são descritas em Zika, a gente sabe muito pouco. Então, será que a função dessas proteínas é a mesma no contexto do Zika? Então, somente os estudos com genética reversa e estudos bioquímicos irão revelar. Bem, em relação àquela molécula que eu mostrei para vocês no início, esses RNA subgenômicos, que é produzido na extremidade 3' por uma 5'3' exorribonuclease do hospedeiro. Então, acontece uma clivagem e esse RNA subgenômico, ele tem importância muito grande na patogênese viral, ele é associado com doença. Então, aqui mostrando o mecanismo para dengue, para West Nile é parecido também, para Zika a gente realmente não tem a menor ideia de ser produzido e, caso positivo, o que ele faz? Então, aqui está mostrando, esse RNA subgenômico de dengue é capaz de inibir a Trin-5, que, consequentemente, vai inibir a resposta de Higai e vai inibir a resposta de interferon. Tem um paper na Science, que saiu no ano passado, um paper bastante interessante, que eles estavam estudando uma clade replacement, a substituição de clade de grupo filogenético, que aconteceu em Porto Rico, em 94. Então, um vírus da dengue que substituiu outro, quando eles foram analisar esse vírus, eles descobriram que o vírus que substituiu o anterior, ele tinha a capacidade de produzir esse RNA subgenômico em maior quantidade. E isso é associado com a dispersão desse vírus em Porto Rico. Então, vocês viram na palestra anterior sobre a dispersão do Zika vírus pelo mundo. Será que a gente está vivendo um momento parecido, uma situação semelhante com o Zika aqui no Brasil? O que faz com que esse vírus se dispersasse tão rapidamente pelo país e causar o que ele causa? O que tem nos aspectos moleculares dele? Certamente essa é uma possibilidade com esses RNA subgenômicos. Uma outra questão que existe, aqui mostrando esse RNA subgenômico, ele expressa tanto em células de mamífero quanto em células de inseto. Será que esse RNA subgenômico, ele é importante para a competência vetorial? As várias espécies de mosquitos capazes de transmitir o Zika? Então, não sabemos e são estudos que merecem ser realizados. Bem, aqui é um típico ciclo de replicação dos flavivírus. Então, o vírus se adere aos receptores celulares, por exemplo, células dendríticas de C-Sign. Existem outros receptores que foram mapeados para dengue e outros flavivírus. Ele entra num processo mediado por endocitose, com auxílio de clatrinas, com acidificação do pH no endossomo, a proteína do envelope, a proteína E, sofre uma trimerização irreversível. E a partir disso, ela expõe o peptídeo de fusão, o capsídeo é desnudado, o RNA viral é liberado no citosol, é traduzido na superfície do retículo endoplasmático. Logo em seguida, a tradução cessa, começa-se a replicação do RNA viral. Então, tem um processo de montagem que acontece via da rede do Golgi, do complexo de Golgi. Esse vírus, a proteína pré-M no complexo de Golgi, sofre clivagem por uma protease bem ubíqua, que é a furina, para produzir partículas virais amatoras. Antes, você escreveu uma palestra com o Galvin, que explicou detalhadamente a implicância desse processo de clivagem da pré-M. Bem, então, o Zika vírus, essa parte do ciclo de vida, que é conservada entre os flavivírus, mas é algo também que precisamos detalhar. Bem, em relação à biologia molecular do Zika, existe um trabalho, que é o trabalho mais detalhado que nós temos até hoje. Esse paper do ano passado, o John Varology, um grupo francês, que eles estudaram a biologia do vírus em células epiteriais humanas. Então, o que eles fizeram? A primeira coisa, eles coletaram fibrobraços humanos, infectaram com o Zika e demonstraram que essas células são suscetíveis e permissivas à replicação pelo vírus Zika. Nesses estudos, é muito importante você discriminar entre permissividade e suscetibilidade. Uma célula suscetível é uma célula que tem um receptor, uma célula permissiva é uma célula que tem a maquinaria de replicação viral. Então, para que o vírus consiga infectar, é necessário, esses dois fatores são necessários, ser permissiva e suscetível. Eles identificaram alguns receptores, então, DC-Sign, AXL, Tiro-3 e TIN-1, foram os receptores que eles conseguiram identificar que o Zika vírus usa para infectar células. São os mesmos receptores usados por alguns outros flavivírus. Bem, DC-Sign, então, como a gente falou, é um receptor de células dendríticas, e esses outros receptores, o AXL, Tiro-3 e TIN-1, eles são receptores associados à apoptose. Então, os vírus, o vírus, ao brotar da membrana plasmática celular, ele carrega em si esse lipídio de membrana, que é um lipídio que tem carga negativa, que é a fosfotidilserina. Nas células, normalmente, esse lipídio, ele fica no interior da célula, voltado para o citosol. A célula tem uma flipase, independente de ATP, que joga esse lipídio para a face citosólica. Os vírus, como não produzem ATP, esse lipídio, ele é exposto na superfície do vírus, da mesma forma como não acontece com células apoptóticas. E o vírus usa essa via, mimetizando a apoptose, para poder se aderir aos receptores. Aqui estão os receptores da família TIN e aqui da família TAN. Então, é um mecanismo que é conhecido como mimetização de apoptose. Então, o vírus passa-se como células apoptóticas, para poder infectar células do hospedeiro. Aqui mostrando o mecanismo, como ele se adera ao receptor, e entra nesse corpo de apoptose, através de macro-opinocitose. Bem, nesse mesmo paper, eles caracterizaram a questão morfológica e a interação do vírus com as células. Aqui você vê membranas do retículo endoplasmático, partículas virais. Aqui um zoom, a partícula viral do zika vírus é 40 nanômetros. É um pouquinho menor que TENG. TENG tem em torno de 50 nanômetros, na média. Então, zika ligeiramente menor. Aqui o vírus brotando através de uma vesícula. E aqui uma partícula viral, e você vê esse complexo do autofagossomo. Bem, e como que o vírus entra em células de mosquito? Essa é uma outra questão. Quais são os receptores que ele usa para as células de mosquito? Também não sabemos, não foram identificados ainda. Mas são estudos que são extremamente importantes para a gente saber a questão de dispersão e transmissibilidade desse vírus. Bem, tem um paper antigo. Esse paper, eles detectaram o vírus no núcleo de células infectadas. Então, eles fizeram um estudo a classe ocupou imunofluorescência e descrevem essa associação do vírus no núcleo. A gente sabe que o flavivírus replica no citosol da célula, no citoplasma. Então, essa presença do vírus no núcleo foi inesperada. Agora, esses estudos nunca foram reproduzidos. Então, tem essa incógnita ainda no campo. Bem, quais são as vias de sinalização ativadas pelo zika? Então, nesse mesmo paper do John of Virology, eles caracterizaram, eles estudaram 84 genes. E aí descobriram que o zika, assim como outros flavivírus, induz uma série de moléculas associadas com a resposta imuninata, como TOLIC receptor 3, RIGAI e MADD5. Aqui mostrando a interação do vírus com esses receptores. São receptores de RNA fita dupla, citosólogos, por exemplo, RIGAI e MADD5. Ou, se não, TOLIC receptor 3, que é associado com vesículas do endossomo. Quando esse RNA fita dupla está no endossomo. Então, o zika vírus é capaz de fazer isso e induzir esses genes e uma série de genes estimulados por interferon também. Então, é um forte indutor de resposta imuninata. Também foi testado a sensibilidade desse vírus frente a interferon. Então, eles testaram contra interferon tipo 1, alfa e beta, interferon tipo 2 e interferon gama. E aí, vocês podem ver que, à medida que você aumenta a concentração de interferon, qualquer um deles, você diminui o título viral. Então, abre as portas também para uma possível terapia. A gente sabe que, por exemplo, em medicina veterinária tem vários trabalhos demonstrando que interferon pode ser usado como antiviral. E na medicina humana também a gente tem uns casos, por exemplo, hepatite C. Isso poderia ser usado para o tratamento de um paciente com zika, por exemplo, com uma doença neurológica? Então, não sabemos. A gente sabe que interferon tem efeitos colaterais, mas é uma possibilidade. Bem, quais são algumas questões, então, que ainda não foram respondidas? Então, eu numerei, basicamente, uma delas, que é importantíssima, é a base molecular da patogenicidade, ou seja, da habilidade do vírus de causar doença. A gente sabe, por exemplo, que 80% das pessoas com zika, infectadas por zika, não desenvolvem sinais clínicos de doença. Então, por que disso? O que tem isso a ver? Então, provavelmente tem algo do hospedeiro, algo do ambiente, certo? Mas, possivelmente, tem algo associado ao vírus. A virulência, a gravidade das doenças, de uma cepa para outra. Então, qual é a base molecular disso? Os receptores que o vírus usa na placenta, cérebro e outros órgãos, quais são os receptores? Então, eu preciso mapeá-los. A base molecular da transmissibilidade, de inseto para humano, de uma pessoa para outra. Como que o zika afeta o desenvolvimento fetal? Quais são os genes envolvidos? Os genes virais, quais são as assinaturas moleculares que fazem com que o vírus interfira nesse processo? As funções dos genes individuais e da UTR, do zika, a gente precisa mapear isso também. A estrutura 3D de alta resolução seria importantíssima também para o desenvolvimento de drogas antivirais e a compreensão da biologia do vírus. As vias de sinalização, o papel desse RNA subgenômico, eu acho extremamente importante esses estudos. E uma última questão que a gente vem observando, que é muito ignorada pelo pessoal na área de flavivírus, que é a diferença entre as cepas. Eu venho do background de influenza, que cada cepa é extremamente importante. Então nós estamos falando da linhagem asiática, mas existem cepas diferentes circulando no Brasil. Aqui em Pernambuco nós temos algumas cepas e fenotipicamente elas se comportam diferentes no laboratório. Qual a implicância disso para a dispersão do vírus e para a doença que ele causa? Então é preciso estar atento a isso aí. Então com isso eu termino. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.